O município do Lago do Junco comemorou 52 anos e recebeu a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Silva, representando a governadora Rosiana Sarney, onde fez a entrega de um micro-ônibus escolar, parceria do governo federal e uma ambulância, doação do governo do estado. Conquistas comemoradas pela população. É muito bom, né, que está mudando, que de primeiro não tinha quase essa mudança, que era uma coisa assim, agregada, mas agora está sendo libertado para todos nós. Vai esse ônibus mesmo, lá onde eu moro, no Abelha, tem muitos alunos e pouco, o carro é pouco, né, aí o transporte chegando mais um, aí fica melhor para eles virem mais aconchegantes, sentados, que primeiro virem em pé, agora virem sentados, né. Ainda como parte das comemorações, o secretário Luiz Fernando inaugurou ao lado do prefeito Osmar Fonseca o novo espaço de lazer da região, o balneário Abdias Rodrigues da Silva. Participaram do ato do descerramento da placa o secretário adjunto de Assuntos Políticos, Júnior Marreca, o deputado estadual Zé Carlos Nunes e prefeitos vereadores de municípios vizinhos, além de lideranças políticas e rurais da região. São 52 anos de emancipação, mas que hoje tudo que esse prefeito está fazendo é só como a primeira vez, então parecia que não tinha administração no passado. E o hospital, o governo do estado trouxe para cá também? O hospital, o governo do estado trouxe o hospital, me entregou esse hospital em abril, eu consegui botar para funcionar em junho e o hospital está funcionando a pleno vapor, para aquilo que nós nos propomos fazer, que foi a saúde e atendimento básico. Na ocasião foram entregues contratos de concessão de uso, CCU, para moradores do povoado Abelha. O secretário Luiz Fernando entregou o título a um dos beneficiados, Jair Pereira Rosa. Esse título para mim aqui significa um futuro, um projeto que eu tanto esperei, uma benção, um projeto de muito desenvolvimento, apesar de eu ser uma pessoa solteira, mas eu me concentrei por esse momento, estou esperado, quero receber essa terra. O secretário de infraestrutura, Luiz Fernando Silva, falou das obras que o governo do estado está realizando na região e dos benefícios destinados a Lago do Junco. Estamos inaugurando obras aqui com o prefeito Osmar, estamos entregando ônibus escolar, ambulância e o balneário, porque também ninguém é de ferro, né? Então é importante essa iniciativa do prefeito de construir esse balneário, porque é um ponto de atração turística e um ponto também de lazer e entretenimento da população. Mas além disso, eu venho trazer para Lago do Junco a boa notícia de que o governo do estado fez um programa de pavimentação de vias urbanas e o município de Lago do Junco vai ganhar, além dos convênios que já foram liberados, o município vai ganhar 3 quilômetros de asfalto. Aqui na sede do município, para melhorar, para ficar ainda mais bonita a cidade, como a população de Lago do Junco deseja e como a população merece.